Galera, uma boa tarde pra você. Estamos aí chegando ao final de quinta-feira. Dá uma curtida aí, ó. Nosso barranco aqui agora, tá vendo? Tão de terra que tem aí, galera. Olha pra você ver. Pega o longo maior. É isso aí, olha pra você ver. Que barrancada nós estamos cortando aí em cima. Toda essa área aí, ó. Vai ter uns dois caminhões de terra do caçambão aqui, aqui embaixo. Tá vendo aí? Amanhã a gente continua. Vamos plantar grama nisso aí, breve, breve. É isso aí, galera. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deixa seu like aí, hein.